Se não houver uma interferência imediata da direção estadual, tanto do PDT quanto do próprio governo do Estado, para acalmar os ânimos de alguns deputados que querem ser presidente da Assembleia, a eleição para a nova mesa diretora do Legislativo Cearense, que vai acontecer até o dia 15 de dezembro, deixará sequelas, insatisfações. Os deputados Tim Gomes, Zezinho Albuquerque e Sérgio Aguiar querem o cumprimento do acordo anunciado antes da eleição da atual mesa diretora de que nenhum dos integrantes desta mesa será reeleito ou reeleito. Até aqui, os entendimentos levam para o não cumprimento do acordo. Tanto que o nome já praticamente acertado, não se diz agora acertado porque não foi anunciado oficialmente e isso acontecerá até o fim da próxima semana, que é o deputado Evandro Leitão, é o atual primeiro secretário da mesa diretora. É um dos nomes que mais agrada a quase totalidade da casa. O problema é exatamente o acordo e pelo acordo o deputado Evandro Leitão não poderia ser candidato à reeleição e nem mesmo à presidência da Assembleia. No pleito passado, o deputado Tim Gomes ficou tão insatisfeito com o resultado dos entendimentos que afastou-se quase que completamente das atividades plenárias do Legislativo. E ele que era um dos deputados mais assíduos da casa. É ele que tem conversado amiudamente com Sérgio Aguiar e Zezinho Albuquerque para exigirem o cumprimento do acordo. Em não sendo cumprido esse acordo, o resultado da eleição pode frustrar não apenas os ungidos pelo poder, mas os próprios líderes governistas. Isso não quer dizer, não se estar dizendo aqui, nem insinuando, que haverá batimento de chapas. Será apresentada uma chapa concorrente, como aconteceu em 2016. O tempo é outro e não haverá condições para uma disputa dentro do mesmo grupo governista. Mas a insatisfação ficará e são dificuldades para o exercício do líder do governo no próximo ano.